Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Ciência TMB. Meu nome é Rafael Moreira, sou apresentador aqui do programa. E hoje a gente tem uma temática muito interessante. A gente vai conversar um pouquinho sobre a pedagogia dos esportes de raquete paralimpo. Um tema que particularmente eu amo, pois é o que eu escolhi trabalhar. E a nossa convidada também, além de gostar muito, de amar aquilo que ela faz, é uma das especialistas que a gente tem no Brasil na área. E a nossa convidada é a Aline Strapassou. Ela que é professora na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela também é coordenadora do projeto de extensão da Escola de Esportes Adaptados e Paralímpicos. A Aline também é uma amiga e a gente já escreveu, e em breve vai sair um livro muito bacana sobre a pedagogia do esporte paralímpico, onde a gente escreveu muitas das coisas que vão ser ditas aqui na aula hoje. E além disso, para todos os treinadores que já fizeram ou estão fazendo o curso de iniciação da Universidade do Tênis de Mês, o curso para treinadores, vocês, quem leu as sugestões lá de leitura da parte do paralímpico, que sou eu que ministro, tem um artigo da Aline, que também é bastante parte do conteúdo que ela vai compartilhar aqui com a gente. Então, a gente pode considerar que hoje o episódio é uma extensão das aulas do nosso curso de formação de treinadores da iniciação ao tênis de mesa. Então, a gente vai seguir com aquela dinâmica, a nossa convidada vai fazer a apresentação sobre a temática e depois a gente vai se aprofundar com algumas perguntas. Aline, muito obrigado pela participação aí no nosso programa, deixo a palavra contigo e uma boa apresentação. Obrigada, Rafa. Finalmente chegou o dia, né, dessa conversa. Eu estou super feliz pelo convite, muito agradecida. E a gente estava conversando um pouquinho sobre o que vocês estão vendo e eu acho que esse tema vai ser bem pertinente e bem agregador para tudo, né, o que vocês estão vendo aí. Então, eu espero contribuir. Eu fiz essa palestra com muito carinho e espero contribuir aí com vocês. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui para dar continuidade nessa fala. Aqui, está vendo? Está certinho? Eu falei para o Rafael me avisar porque eu já fiquei falando sozinha em palestra porque travou a internet e geralmente quando a gente coloca o slide a gente não consegue se ver. Mas, então, tá, pessoal. Eu sou a professora Aline Miranda Estrapasson. O Rafael falou certinho meu sobrenome. Eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Educação Física. Eu trabalho com as disciplinas de Educação Física e Esportes para Deficientes. A minha área de atuação específica no esporte é o para badminton, tá? Mas, ao longo da minha carreira, eu já trabalhei com tênis de mesa em APAI, eu fui professora de APAI, né? E trabalhei também com Polibat, que é uma modalidade bem bacana, uma modalidade para deficientes. Então, hoje a gente vai falar sobre pedagogia dos esportes de raquete paralímpicos, mais especificamente direcionado para a iniciação para a desportiva, que é a minha área de grande paixão, tá? Então, antes de começar, deixa eu falar um pouquinho quem sou eu. Eu sou de uma família de esportistas, então eu comecei muito cedo no esporte, eu comecei no karatê, mas me apaixonei pelo basquete, fui atleta de basquete por 20 anos, né? Daí, ah, caramba, basquete é um esporte de raquete, né? E eu comecei a fazer a Faculdade de Educação Física com o intuito de trabalhar com basquete, mas a vida da gente é uma caixinha de surpresas, né? Eu comecei a trabalhar na PAI com várias modalidades esportivas, incluindo o polibate, eu coloquei essa fotinho aqui, essa é a mesa de polibate. Depois eu fui embora para Toledo e lá eu comecei a trabalhar com o Parabedminton em 2010, tá? Depois fui embora para Campinas, montei um projetinho de extensão lá também, de iniciação ao Parabedminton. Comecei a trabalhar com a professora Marta Lopes na Associação Esportiva Sancalp em 2013, e até então eu estou na iniciação e no alto rendimento do Parabedminton. Em 2019 eu vim para Porto Alegre, que eu passei no concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nesse projeto de extensão, Escola de Esportes Adaptados e Paralímpicos, a intenção é trabalhar com crianças e adolescentes, detectar talentos e levar esses talentos aí para as Paralimpíadas escolares. Então, em 2019 eu levei esse menino, o Felipe, eu vou falar dele depois, né? Principalmente por causa de uma adaptação que nós precisamos fazer. E agora, 2021, eu tenho uma aluna de 13 anos que tem lesão de plexo braquial, né? Lesão de braço, e ela vai para as Paralimpíadas escolares aí. E com certeza essa minha aluninha vai ser um grande talento no Parabedminton. Dito isso, né? E partindo do princípio que os esportes de raquete paralímpicos são o tênis de mesa, o tênis em cadeira de rodas e o Parabedminton, dessas três, qual pode ser o caminho para ensinar essas modalidades para as pessoas com deficiência? Então, gente, eu trabalhando nessa área há muito tempo, as pessoas me procuram muito. E esses dias um professor de São Paulo mandou mensagem para mim, Aline, eu vou trabalhar com uma mulher com nanismo. O que que eu faço? Sabe? Então, muita gente fica desesperada, mas não é bem assim. Então, a gente... Primeiro, a gente precisa perder um pouquinho esse receio, esse medo, esse negócio de trabalhar com deficientes. E eu costumo falar o seguinte, Gente, pensem, se a gente for para uma cadeira de rodas, como que vocês, né? Como que a gente gostaria que os professores nos tratassem, sabe? Então, reflitam. Qual será que pode ser esse caminho para ensinar essas modalidades para pessoas com deficiência? Então, a gente não pode esquecer, ou a gente precisa saber, que o processo de iniciação para a desportiva, ele não se diferencia do processo convencional, mas apresenta algumas particularidades, que é o que a gente vai ver agora. Então, essa citação é nossa, Rafa, minha, da Prof. Marta Lopes e do Rafael. O nosso capítulo vai ser... O capítulo desse livro ainda vai sair, porque o livro vai ser publicado em fevereiro, o Ciro já falou para nós, que é sobre pedagogia do esporte paralímpico. E aí, eu, a Marta e o Rafael, a gente escreveu um capítulo sobre a pedagogia dos esportes de raquete paralímpicos. E o capítulo está muito bacana, vai ajudar bastante gente a trabalhar nessa área, a dar esse pontapé inicial que muita gente tem medo, né? Receio, enfim. Então, voltando à minha pergunta, como ensinar esporte de raquete às pessoas com deficiência? Então, primeiro a gente tem que pensar aí, nesse ponto de interrogação. Como ensinar? Então, a gente precisa entender e conhecer estratégias de ensino específicas para cada tipo de deficiência. Ah, professora, tem isso? Tem, já vou falar. Os esportes de raquete. Que esportes são esses? Esses esportes são convencionais? São adaptados? Como é isso? Ah, se eu penso no tênis em cadeira de rodas? Nossa, como que é? Para B de Vinton, meu? Nunca ouvi falar. E pessoas com deficiência. Então, eu preciso saber o que é deficiência e quais são os tipos. E aí eu volto lá para a estratégia de ensino específica. Por quê? Quando eu ensino um deficiente intelectual, vai ser diferente de como eu ensino um deficiente físico ou um deficiente visual. que não é o caso aqui, mas eu não sei se vocês sabem, existe a modalidade chamada blind tênis, que é o tênis para cego, tá? Então, estratégias, as estratégias de ensino, elas precisam ser específicas para cada tipo de deficiência. Isso é um ponto muito importante nessa área de atuação, tá? Uma outra coisa que eu considero bastante importante é o seguinte. Antes de qualquer ensinamento, o aluno precisa aprender a gostar do que faz. Então, ao longo desses slides, vocês viram que eu gosto bastante de fotografia, tá? Então, vocês estão vendo meus alunos e ex-alunos nas fotos. O que eu mais quero que o meu aluno pratique, que o meu aluno com deficiência faça, é esporte. Indiferente se for o meu, de raquete, ou se for outro. Então, por exemplo, essa menininha que vocês estão vendo é a Milena. A Milena é mulher, é negra, é de periferia e é cadeirante, tá? Ela começou a fazer para badminton com seis anos de idade. Ela ama para badminton, mas associado a isso, ela faz capoeira, ela faz natação e agora ela está fazendo basquete em cadeira de rodas. Daqui a um tempo, ela vai escolher. E isso, para mim, é fundamental, porque a gente já colocou a sementinha lá que esporte é legal de fazer. Então, com certeza, ela vai ser uma atleta indiferente. Para mim, eu estou feliz indiferente da modalidade que ela escolha. Eu quero que ela seja feliz fazendo esporte. Então, o caráter lúdico e a sensibilidade do professor são importantes para conquistar e promover o gosto do aluno pelo esporte, tá? É isso que eu acredito. Aí, gente, eu e a professora Marta, a gente escreveu um capítulo para o livro Esportes de Raquete, que é o livro do João Chiminazio, da Thaisa Belli, que eu até... Deixa eu pegar ele aqui para vocês verem. Que é esse aqui, ó. Você tem esse, Rafael? Exatamente. Vocês têm capítulo nele também, né? Eu não, eu não. Nesse não. A Thaisa tem. Ela é, inclusive, a responsável, a líder aqui da Universidade de Sérgio de Mesa. Ah, que legal. Então, esse livro é muito bacana. E a gente foi convidado para escrever um capítulo sobre esporte de raquete adaptado, né? Esporte de raquete para deficientes. E eu e a Marta, a gente fez um esqueminha que a gente acha super importante, que é o... Tipo, um caminho, né? Eu falei... Eu falei com vocês antes sobre qual caminho a gente pode seguir. Então, aqui eu vou colocar qual o caminho que a gente acredita. Então, quando a gente trabalha com a pessoa com deficiência, principalmente criança e adolescente, a gente abraça essa criança e a gente não pode deixar de abraçar essa família, tá? Eu vou falar sobre cada passo, vou falar passo a passo sobre todos esses itens que estão nesse esquema. Então, a gente precisa conhecer as deficiências, saber se a deficiência é congênita ou adquirida, né? Se o nosso aluno nasceu com a deficiência, se ele adquiriu, se ele adquiriu na infância, na adolescência ou na fase adulta. É importante porque em cada fase dessa, eu vou trabalhar a questão mais ou menos ludicidade, né? Então, como eu trabalho mais com criança e adolescente, eu faço muita brincadeira. Eu preciso saber quais são os tipos dessas deficiências, as características, eu preciso saber quais os cuidados que eu preciso tomar. Então, por exemplo, o Rafael tem um aluno lá no projeto dele com síndrome de Down no tênis de mesa. O síndrome de Down precisa ter muitos cuidados específicos, né? Então, é importante a gente saber disso. Os contextos que eu vou trabalhar e acessibilidade, quais são as possibilidades de modalidades. Então, aqui a gente vai falar sobre três. Quais são as adaptações, estratégias básicas de ensino, vivência e aprendizagem dessas modalidades. Jogos e brincadeiras para o desenvolvimento dos esportes de raquete paralímpicos. Então, nesse capítulo que eu e o Rafael e a Marta escrevemos, a gente dá várias sugestões de jogos e brincadeiras, tá? E até a gente chegar ao sucesso. Então, esse é o caminho que a gente estabeleceu e é esse o caminho que eu quero falar com vocês. Então, vou começar falando do primeiro passo. E eu gosto muito de trazer essa frase, gente. Quem foi sempre discriminado e excluído tem pressa de ser acolhido e incluído. Então, isso eu faço muito. Essa é a minha vida. Então, eu tô sempre ali, ó, dando feedback positivo, abraçando, agradando, falando uma coisa boa. Porque o deficiente, por si só, ele já é discriminado, ele já sofre preconceito todos os dias. Então, esse ambiente que os meus alunos vivem comigo é um ambiente de amor. Então, eu uso a pedagogia do amor, sabe? E aí, essa questão do abraço. Eu abraço esse aluno com deficiência e junto eu abraço a família. Quando a família não tá envolvida nesse processo, dificilmente esse aluno permanecerá nas práticas esportivas, tá? Isso é o que eu vivo há muitos anos. Então, eu tenho pouquíssima desistência de alunos porque a família tá sempre envolvida, a família tá sempre junto, incentivando junto comigo, tá? E outra coisa que eu acho importante. Então, a questão da disponibilidade do professor, da empatia, do respeito e da oportunidade, tá? Dando sequência, então. Conhecendo as deficiências, quais são, então, se a congênita é adquirida, quais são os tipos, se é deficiente visual, físico, auditivo, intelectual, se tem deficiências múltiplas, se tem transtorno do espectro autista. Então, gente, conhecer as deficiências é essencial para o desenvolvimento de um trabalho adequado e eficaz. E lógico, né? Quando eu conheço a deficiência, é como se eu quebrasse uma barreira que a maioria das pessoas tem essa barreira de, ah, eu não sou capaz de trabalhar com deficiência, ou eu não quero, ou eu tenho pena, eu não sei o que fazer. E aí eu volto, eu falo para todos os meus alunos, se coloque no lugar da pessoa com deficiência e pense como eu gostaria de ser tratado. E aí vocês já vão dar um passo, assim, um passo à frente, sabe? Porque eu acho, na minha opinião e na minha vivência prática, isso é uma grande barreira para a gente começar a trabalhar com deficiência. Eu não sei se você concorda comigo, Rafa, mas é isso que eu tenho visto nesses anos todos, né? Ah, eu nem falei para vocês, eu comecei a trabalhar na PAI em 97. Então, eu trabalho com deficiência há muitos anos. Eu não sei nem se você já tinha nascido, Rafael. Bom, contextos e acessibilidade. Vamos falar sobre contextos. E aqui é algo muito legal também, porque no curso de educação física, eu falo para os meus alunos, olha só, só na área da educação física e dos esportes para deficientes, a gente pode trabalhar no... Olha a quantidade de coisa, a gente pode estar trabalhando. E vamos falar especificamente dos esportes em raquete paralímpicos. Em hospitais e clínicas de reabilitação, na rede Sara de hospitais de reabilitação, por exemplo, na de Brasília, os professores de educação física trabalham com o tênis de mesa, o tênis em cadeira de rodas e agora com o parabéns de minton, tá? Então, são três modalidades que tem lá. A gente pode estar trabalhando no contexto escolar, tanto em escola regular, quanto em sala de recurso, escola especial, né? Que é o que eu falei para vocês que eu venho de escola especial. A gente pode estar trabalhando em clubes, associações, projetos sociais, projetos de extensão e centros esportivos. E em academias e espaços de lazer. Então, é ampla essa área. Em relação à acessibilidade, que é um direito de todos e todos deveriam ter, né? A gente precisa pensar nas estruturas físicas para garantir o acesso digno das pessoas com deficiências locais de prática. Então, gente, olha só. Toda vez que eu saio a pé, eu fico pensando... Eu vou falar um gauchês aqui. Bar, se eu fosse usuária de cadeira de rodas, né? O cadeirante, vulgarmente falando, eu não ia ter acesso aqui. Como é que eu ia me virar? Como é que eu ia pegar o ônibus? Como é que eu ia lá? Como é que eu ia andar aqui? Então, gente, infelizmente, não é a realidade que a gente tem no Brasil. A gente não tem acessibilidade. Ou tem uma acessibilidade reduzida, limitada, péssima. Então, por exemplo, para um aluno cadeirante chegar lá na minha escola de educação física, meu, eu não quero nem pensar. Eu tenho alguns alunos cadeirantes que são crianças que as mães levam com carro, tá? Mas se é um adulto que vai treinar... Também é importante a gente ressaltar que a melhoria da acessibilidade do transporte público é um fator primordial para o aumento da pessoa com deficiência praticando atividades físicas e esportivas. Se vocês pensarem aí sobre transporte público levando cadeirantes, vocês já viram? Vocês veem isso com frequência? Não é comum, né? Então, como que esse usuário de cadeira de rodas vai chegar lá no teu local de treinamento se não tem acesso? Bom, em relação às modalidades. Então, se a gente falar de modalidades paralímpicas, tem um arsenal, são inúmeras possibilidades. Mas aqui a gente está falando de três. Tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e para badminton. Qual é o mínimo? O mínimo que eu preciso saber? É conhecer a modalidade. Então, como é essa modalidade? Quem pode praticar essa modalidade? Quais são as classes funcionais? Quais são as adaptações? Quais são as principais regras? Sabe? Então, isso é o básico. A gente precisa entender da modalidade, tá? E quando eu comecei com o para badminton, que foi em 2010, eu inseri num projeto de extensão da Universidade Paranaense, que era onde eu trabalhava, em Toledo. Eu não entendia nada. Eu nem sabia, nem conhecia badminton. Mas eu comecei a jogar, achei legal, e eu coloquei no projeto de extensão, projeto AMA, atividade motor adaptada. E foi lá que eu comecei, no dia 11 de março de 2010, tá? E aí eu fui aprendendo ao longo do meu trabalho. Mas, por exemplo, eu comecei em março, em outubro, eu levei um atleta, cadeirante meu para o campeonato pan-americano, primeiro pan-americano de para badminton. A gente foi com uma cadeira de rodas de basquete. O Jaime Reis, o nome do meu ex-atleta, em um jogo, o Jaime caiu trocentas vezes, porque ele foi com uma cadeira de basquete, não com uma cadeira de para badminton, que a gente nem sabia que tinha, sabe? Então, são coisas que, algumas dessas coisas, eu fui aprendendo com a minha prática, né? Ao longo da minha vida, com as minhas experiências. Mas é muito melhor se a gente já chegar sabendo isso, né? Tendo o mínimo de conhecimento. E aí, eu trago para vocês essa questão do domínio corporal, que foi um subtítulo que eu, a prof. Marta e o Rafael, a gente escreveu no capítulo de pedagogia dos esportes de raquete paralímpicos. Então, a gente tem que pensar que o eixo norteador está no desenvolvimento da habilidade motora de rebater. nos deslocamentos em diversas direções, que aí entra mais especificamente o tênis em cadeira de rodas e o parabén de minto. E equilíbrio estático-dinâmico no contato com a bola e com a peteca. Dentro desse item, domínio corporal, a gente traz três subtítulos, que é a questão das saídas rápidas, da parada brusca, das mudanças de direção, dos ajustes decorrentes do equipamento, que daí eu tenho uma colinha aqui que eu queria falar mais especificamente, né? Então, essa questão de ajuste decorrente de equipamento está relacionada às adaptações em materiais e equipamentos que garantam a prática da modalidade de forma efetiva. Então, por exemplo, utilização de próteses adequadas, órteses, muletas e cadeiras de roda específicas, né? Que daí, no caso do tênis em cadeira de rodas é uma cadeira específica, no caso do parabén de minto é uma cadeira específica e no caso do tênis de mesa é a cadeira convencional, né, Rafa? Tênis com sola mais grossa, caso um atleta tenha uma perna mais comprida que a outra, almofadas ou assentos mais altos para o atleta ficar numa posição ideal. E aí, o ponto, um ponto três aqui é manipulação do equipamento. Então, ensino aprendizagem do manejo em cadeira de rodas com o implemento raquete. Então, vocês conseguem imaginar um atleta em cadeira de rodas que precisa manipular, manejar a sua cadeira e ainda tem que ficar segurando uma raquete, quão difícil que é. Fixador de raquete na mão que alguns atletas do tênis de mesa e do tênis em cadeira de rodas utilizam, extensores do cabo de raquete e gripes mais finos. Então, eu falei que eu ia falar sobre o Felipe de novo, o meu menininho com nanismo. O Felipe tem um tipo raríssimo de nanismo. A mão dele é muito pequenininha, mas é tão pequenininha que a raquete infantil fica grande para ele segurar. Então, eu tive que tirar o gripe que vem da raquete e colocar um gripe bem fininho para ele conseguir segurar melhor, mas mesmo assim era difícil. Então, são detalhes que a gente precisa estar pensando para fazer com que esse nosso aluno tenha um sucesso no esporte. Então, aqui eu trouxe um exemplo da Marina, minha ex-aluninha de Parabedminton lá de Campinas. Ela está aqui com a cadeirinha de rodas esportiva que era lá da universidade e a gente está fazendo uma brincadeira que ela nem sabe qual é o objetivo, ela simplesmente acha que é para brincar, mas aqui a gente está trabalhando o deslocamento em cadeira de rodas segurando o implemento Raquel. Então, olha que gracinha, eu gosto muito desse vídeo. Isso! Isso! De novo, de novo, de novo! Muito bem! É a primeira vez que você conseguiu, avançou! Então, gente, as minhas aulas são assim, a criança, ela ri, ela se diverte, ela brinca o tempo inteiro e todas as atividades, eu vou aumentando o grau de dificuldades gradativamente, então a criança sai feliz, ela consegue fazer tudo, é muito legal. Depois eu vou deixar o link de um videozinho que eu gosto muito, que foi o meu trabalho de doutorado, foi proposta de ensino de parabéns para crianças em cadeira de rodas. Tem um videozinho de 10 minutos com atividades bem simples, que daí os meus alunos da graduação, eles olham, ah, prof do céu, olha aí, você está fazendo um monte de coisa que a gente pode fazer que eu nem tinha ideia que dava para fazer com criança em cadeira de rodas, então eu vou deixar para vocês verem. Então vamos falar sobre adaptações e estratégias básicas de ensino, vivência e aprendizagem. Vamos falar especificamente agora sobre adaptações, tá? Então, mais uma coisa para enfatizar, as pessoas com deficiência você tem condições de aprender esportes mediante adaptações nos locais, equipamentos, materiais ou regras. Então, se eu como professora eu não pensar positivamente que o meu aluno tem condições de aprender, só que eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso ser criativa, eu preciso inventar coisas, gente, eu invento muita coisa, até eu me surpreendo e brinco com eles, brinco na cadeira de rodas com eles. Os meus alunos aprendem, mas eu quero que eles aprendam, então eu faço de tudo para eles aprenderem. Então, olha só, a Marina, a minha ex-aluninha que eu acabei de mostrar o vídeo, em uma das aulas de para badminton eu falei, ah, não, vamos fazer outra coisa hoje? Vamos fazer tênis de mesa? Só que ela tinha oito anos, a cadeira de rodas cor de rosa da Barbie, olha que amor, pequenininha. e aí ela não alcançava a mesa, o que que eu fiz? Ah, vamos fazer uma adaptação aqui. E aí a gente colocou estepe, e eu coloquei ela em cima dos estepes, e ela deu um show na aula de tênis de mesa, sabe? Ela tava até esmechando, eu nem sei se é assim que fala, cortando. É esmeche que fala? Porque no para badminton é esmeche. no popular ping-pong se chamaria cortada, né? O pessoal fala cortada, mas no tênis de mesa seria bater bola alta mesmo, não tem um nome específico. Então, ela arrasou. Uma adaptação simples, tá, gente? É simples. Outra coisa que eu gosto muito de utilizar, isso aqui eu comprei na Decathlon, e não tô fazendo propaganda da loja, tá? Mas isso aqui é um catador de borboleta, coador de pesca. Isso eu uso muito com as crianças no para badminton, eu jogo peteca pra elas, e elas têm que pegar com o coadorzinho. E é legal, porque aí a criança já vai sentindo o peso da peteca, o voo, a velocidade, tá? Outra coisa que eu uso muito são as raquetes infantis, essa aqui, ó, bem pequenininha, com cabo bem curto, cabeça da raquete maior, eu utilizo muito balão, e aqui a adaptação da rede, ó, bem baixinha. Outra coisa que eu comecei a usar em 2019, que eu me divirto, é o matador de moscas. E eu vou mostrar daqui a pouco um videozinho com matador de mosca e bolinha de sabão. Porque essa minha criança, ela tem paralisia cerebral. Então, ele não vai ser um atleta de para badminton, né, por conta das dificuldades motoras e tal, mas eu quero que ele vivencie essa prática e que ele faça as coisinhas, que ele faça as atividades com sucesso. Então, com o matadorzinho de moscas, ele consegue, com o balão, ele consegue, ele consegue pegar as petecas quando ele está segurando o quadorzinho, enfim. Ah, ele consegue rebater quando a peteca está pendurada, igual vocês estão vendo nessa última foto, que é um recurso que a gente utiliza muito, porque não é fácil aprender o movimento da batida do para badminton. Do badminton em geral. Então, a gente usa muito essa adaptação aqui da peteca pendurada, tá? E aqui, uma raquete infantil também, que é um pouco maior que essa daqui. Então, olha que gracinha essa adaptação. Enquanto isso, tem o outro aluno lá no fundo se matando, porque ele ia para as paralimpíadas escolares, então, estava lá, treinando. Esse menino é muito inteligente, e a gente já fez bocha com ele também, ele é habilidoso, sabe? Porque, assim, nesse projeto Escola de Esportes Adaptados e Paralímpicos, a gente só tem o para badminton por enquanto, porque eu comecei na URGS em 2019, daí já paramos em 2020 por conta da pandemia. Mas a intenção é oferecer o maior número de modalidades possível, tá? Bom, Rafa, se eu estiver demorando muito, você me dá um puxão de orelha aqui, porque eu sou tagarela, tá? Em relação às estratégias básicas de ensino, que eu considero fundamental, gente, quando a gente trabalha com deficientes. Então, assim, modificação quanto à instrução. Então, vamos prestar atenção aqui nesse ponto. Então, quando, por exemplo, quando eu trabalho com deficiente intelectual, eu vou explicar a atividade, tá? mas pra ele entender melhor, eu preciso demonstrar a atividade que eu expliquei. Isso, gente, é um ponto que faz toda a diferença, tá? Eu comecei a minha carreira trabalhando com deficientes intelectuais em APAI e eu fui aprendendo isso também com a prática. Então, hoje, é engraçado, porque toda vez que eu dou aula, além de fazer a orientação verbal, eu sempre demonstro, porque isso já ficou em mim, tá? Porque aí é mais fácil de entender. Outra coisa, quando eu trabalho com deficientes intelectuais, com deficiência muito elevada, não, às vezes, não basta só orientação verbal e demonstração, eu preciso fazer assistência física e não só a deficiência intelectual. O Diego, por exemplo, o menininho que estava rebatendo a bolinha de sabão, eu faço muita assistência física. Vocês viram que eu estava empurrando a cadeirinha de rodas dele na direção da bolinha, que ele não consegue empurrar sozinho e rebater. Então, eu vou ajudar, tá? Eu ou algum coleguinha da turma que eu posso solicitar. E uma outra questão é a questão do brailing. Ai, eu nunca ouvi isso, o que é isso? Né? Então, por exemplo, se eu resolver trabalhar com tênis para cego, como é que eu explico como é que é a rebatida? Então, eu vou citar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Eu trabalhei em Rio Verde e Goiás. Eu tinha um grupo de deficientes visuais. E em uma das aulas eu quis explicar o golbol. Só que um dos alunos ele não estava entendendo como é que era o arremesso do golbol. Então, ah, é igual boliche, você arremessa a bola igual boliche. Só que ele nasceu cego, ele nunca jogou boliche na vida e ele não estava entendendo como é que era aquilo. Daí eu toquei nele e tentei mostrar como era e ele não conseguiu aprender. Daí eu não sabia disso aqui ainda. Pensei, ô Josué, toca aqui em mim. Aí ele colocou a mão em mim e sentiu o movimento. Foi assim que ele aprendeu. E essa técnica de instrução chama brailing, tá? Outra coisa, quando a gente trabalha com criança e adolescente, vamos fazer brincadeiras e jogos pré-desportivos e voltar naquela questão de ser agradável, ser prazeroso, ser divertido. Outra coisa importante, começar do simples para o complexo, do geral, para o específico, aumentando o grau de dificuldades gradativamente. Então, são informações bem básicas que precisam ser executadas, tá? Aqui, uma outra coisa bastante importante, né, que eu deixei circulado em amarelo, é que quando a gente trabalha com modalidades em cadeira de rodas, por exemplo, o Rafael joga tênis e eu jogo badminton. Nós vamos para uma cadeira de rodas. no tênis, tudo bem, não vai ter influência, porque eu já joguei sentado, mas no para badminton é diferente do badminton, então eu preciso trabalhar com esse meu aluno novo que saiu de uma condição de pé e foi para uma cadeira de rodas, a questão do manejo em cadeira de rodas. O meu aluno precisa saber correr e se locomover e se deslocar na cadeira de rodas, tá? E por fim, gente, eu não, eu preciso perguntar para o meu aluno como eu posso te ajudar, o que eu posso fazer, sabe? A opinião dele também é bastante importante. Bom, os objetivos, então, de tudo isso, familiarizar-se com o espaço de jogo e com a cadeira de rodas esportiva, bem como melhorar as habilidades locomotoras, familiarizar-se com os implementos da modalidade, bem como melhorar as habilidades manipulativas, aprimorar as habilidades motoras específicas e necessárias aos esportes de raquete. Então, os objetivos das minhas aulas de esporte de raquete paralímpico seriam esses, tá? Em relação aos jogos e brincadeiras para o desenvolvimento dos esportes de raquete paralímpico. Aqui eu trago o link do vídeo Iniciação ao Parabedmintal, tá? Do vídeo que eu falei para vocês. E eu acho extremamente importante o esporte, que o esporte na iniciação deve educar, ser prazeroso, já que é a satisfação pela prática que manterá o aluno no ambiente esportivo. Eu acredito que vocês concordem com o que eu estou falando, tá? Então, eu vou trazer mais uma atividade aqui com as crianças em cadeira de rodas, um trabalho de deslocamento que eu poderia simplesmente colocar as minhas meninas aí, mandar elas fazerem um minuto, vai pra frente e vai pra trás, vai pra frente e vai pra onde. Você acha que a criança vai voltar no outro dia? Não vai, mas olha a diferença. vai, 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 que eu quero aceitar. Ah, a carne não se fofinha. Ela joga de marcar. Vai, vai, vai acertar. Eu tô sentindo que eu vou ser acerto. Vai, 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 vai. Vai. Aê, lindo bem. Então, assim, ó, elas fizeram essa atividade indo pra frente, depois só voltando de ré, depois a gente fez com dois arcos, né, aumentando o grau de dificuldade gradativamente e vocês viram as gargalhadinhas das duas, né? Então, é, é muito bacana quando a gente pensa em ensinar, mas que a criança se divirta também. portanto, sabendo que o aluno de iniciação pode ser criança, adolescente ou adulto, o professor deve adequar as atividades de acordo com a faixa etária. Eu posso até brincar uma vez ou outra com algum adulto usuário de cadeira de rodas, mas, né, não combina muito, mas uma vez ou outra tudo bem, eu nunca fiz isso com os meus adultos, tá? Então, em relação a esse sucesso todo da pessoa com deficiência no esporte, o esporte, gente, ele é, ele é um direito humano, então, a pessoa com deficiência, ela tem esse direito de praticar esportes, mas agora eu faço outra pergunta para vocês, vocês conhecem alguma escolinha de esporte específica para deficiência? Porque eu não conheço. O esporte auxilia no processo de reabilitação da pessoa com deficiência, nesse processo de inclusão e socialização, melhora o olhar que a pessoa com deficiência tem de si mesmo, isso é muito bom, muito importante, auxilia numa postura positiva e otimista da pessoa com deficiência, determina o significado e propósito de vida, então, a pessoa, quando ela adquire uma deficiência, por exemplo, e vai para o esporte, ela tem um outro, ela passa a ter um outro objetivo na vida, auxilia nesse processo de resiliência, reduz o estigma social, auxilia na saúde e no bem-estar, nessa questão de fazer amigos e de pertencer a um grupo, de desenvolver habilidades e competência e de independência e autonomia. Agora, eu volto a falar da questão da acessibilidade. se eu fosse cadeirante, como é que ia ser essa questão da minha independência e da minha autonomia se eu vivo num país que não promove e não tem acessibilidade, tá? O esporte adaptado e paralímpico, ele posiciona-se na sociedade contemporânea como um importante meio de empoderamento das pessoas com deficiência. Isso, gente, é cientificamente comprovado. Mas, além de toda essa comprovação científica, eu vejo isso desde 97, desde que eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência, tá? E vou citar o exemplo de uma das minhas alunas da PAI, a Vera, que fazia atletismo e ela tinha vergonha de usar o uniforme da PAI. Ela falava assim, professora, eu não vou usar esse uniforme que as pessoas ficam me chamando de louquinha da PAI. Só que ela começou a bater recorde, o primeiro campeonato regional dela já bateu o recorde nacional e foi indo, foi indo, foi indo, foi para o campeonato mundial. Então, ela não tinha mais vergonha de usar o uniformezinho dela da PAI, porque ela não era mais reconhecida como a louquinha da PAI. Ela era reconhecida como a atleta da PAI, atleta da seleção brasileira, sabe? Então, é sensacional. E aí, eu quero deixar uma dica desse filme, pode para todos, eu não sei se vocês já assistiram, mas é um filme incrível que tem na Netflix e que mostra, né, toda essa questão do início dos Jogos Paralímpicos, do empoderamento, né, da pessoa com deficiência através do esporte. Também trouxe algumas referências aqui, alguns artigos, para quem tiver interesse, né, então aqui tem um intitulado Influência de um Programa de Iniciação Esportiva em Crianças com Deficiência Física, tem os de Tênis em Cadeira de Rodas, Tênis em Cadeira de Rodas Proposta Pedagógica para Iniciação da Modalidade, Manual de Orientação para Professores, tem o de Tênis de Mesa aqui, que é um capítulo de livro, tem de Parabé de Minto, Iniciação a Parabé de Minto, Proposta de Atividades Baseada no Programa de Ensino Shuttle Time, e tem o ensino de Parabé de Minto para Crianças com Deficiência Física. Não podia deixar de colocar meus artiguinhos aqui, né? Gente, então, eu espero que vocês tenham gostado, e não só gostado, mas que essa fala tenha sido útil para vocês, tá? E para quebrar um pouco desse gelo, desse medo, desse receio de trabalhar com deficientes. Trabalhar com deficientes é maravilhoso, a gente se sente muito valorizado, porque eles dão muito valor para nós, sabe? E aqui eu quero deixar meus contatos, aline.strapasson.orgs.br é meu e-mail, e aqui eu coloquei meu Instagram, aline__strapasson. Muito obrigada. Obrigado, Aline, obrigado pela sua apresentação, foi excelente, e agora vamos para a segunda parte aqui do nosso programa. Eu, particularmente, hoje não separei nenhuma pergunta, né? Porque acho que não é o caso da apresentação, mas trouxe aqui alguns pontos para a gente juntos discutir um pouco, né? Ponto E aqui a questão da família, que realmente é algo que a gente fala até fora do esporte paralímpico, no esporte olímpico, no caso no tênis de mesa, a gente fala que para você ser um atleta de alto nível, para um dia você estar lá sendo um atleta profissional, o apoio da família vai ser fundamental, né? E para o atleta paralímpico, muitas vezes, isso se torna ainda mais fundamental, não para ele se tornar um atleta de alto nível, isso também vai ser necessário, mas para que ele possa dar início à sua prática, para que ele possa ter uma constância, para que os pais abracem ali, assim como você, né? Quando eu trabalhava em associação, em ONG e tal, muitos dos meus, das minhas alunas, no caso, eu tinha mais alunas mulheres, elas muitas vezes pegavam um ônibus ali com a mãe durante duas, duas horas e meia para estar numa aula de uma hora, uma hora e meia, então se você não tem esse suporte dos pais realmente, vai acabar, a criança vai acabar ficando um pouco mais longe, né? Do esporte. A questão da acessibilidade nem se fala, né? que realmente quem trabalha com pessoa com deficiência acaba andando na rua, qualquer lugar que faz, que vai, né? Você pensa, poxa, mas e se um usuário de cadeira de roda vem para cá, como é que ele vai atravessar? E eu acho muito engraçado aqui nas nossas cidades, pelo menos na minha aqui, que eu moro no litoral de São Paulo, às vezes eu ando na rua e tem uma faixa de orientação visual para cegos, né? de orientação assessorial para cegos e do nada a faixa acaba, assim, aí eu penso assim, poxa, o cego fica aqui e ele só chega até aqui, ele fica parado, né? É algo que a gente tem que evoluir bastante ainda, mas também queria destacar aqui. E o ponto que você colocou conhecer a modalidade, né? Pelo menos aqui no... Acho que a gente tem avançado nisso, né? Nos esportes paralímpicos de raquete. Eu vi que recentemente o Parabedminton lançou um curso, né? Via educação paralímpica lá, de iniciação ao Parabedminton. Aqui no Tênis de Mesa também, na Universidade do Tênis de Mesa, os nossos cursos são integrados, então a gente tem a formação de treinadores para o Tênis de Mesa da iniciação, iniciação ao Tênis de Mesa e é vinculado o Olímpico Paralímpico. Então tem um módulo bastante grande aí no curso que é voltado para o Paralímpico, porque, voltando a nossa fala lá no livro, né? Que o processo vai ser bastante parecido, mas para as pessoas com deficiência tem algumas particularidades, é isso que a gente trata aqui no nosso curso da Universidade do Tênis de Mesa. Se você ainda não fez, você que está assistindo o programa, vai lá, se você não quiser fazer o curso inteiro de treinadores, tem a opção de fazer apenas o curso do Tênis de Mesa Paralímpico, que dá, se você é afiliado ao CBTM, aí fica menos que o McDonald's. E com relação, acho que algo que eu queria destacar também da tua apresentação, que está bastante vinculado ao que a gente trata lá no curso de iniciação ao Tênis de Mesa Paralímpico, são com relação às atividades, né? Você mostrou bastante aí, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, que a gente traz lá no curso a questão das atividades serem centradas no aluno, serem colocadas em jogos, em brincadeiras, para que realmente o atleta, o aluno ali, tenha prazer na prática e quando a gente traz as pessoas com deficiência, como você bem falou, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. eu quando comecei a trabalhar com crianças e jovens com deficiência para ensinar Tênis de Mesa, beleza, vamos ensinar Tênis de Mesa, só que como você trouxe na apresentação, não é simplesmente vou ensinar a bater na bolinha, eu tenho que reduzir muito a complexidade, eu tenho que começar de um estágio muito anterior, porque ele tem a cadeira, ele tem a posição com relação à mesa, muitas vezes essas crianças e adolescentes, por não terem tanto acesso à prática esportiva, tem um repertório motor abaixo da média, em comparação com as pessoas sem deficiência e hoje, com a experiência que eu tenho hoje, se eu pudesse voltar atrás e ter o mesmo grupo que eu tive lá na iniciação esportiva no começo da minha carreira, eu teria colocado outras estratégias para que a aula se tornasse ainda mais prazerosa, eu fazia aquilo que eu conseguia na época, mas hoje eu já faria de uma maneira diferente, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. Ah, que bom saber sobre isso, Rafa, você aprendeu, né, hoje você olha pra trás e vê que você poderia ter sido diferente, eu, isso, isso é meu, sabe, quando eu entrei nesse grupo de esporte de raquete que tem, que organiza os congressos pelo Brasil, e eu comecei a pensar, gente, mas eu sou dos esportes de raquete, um dos meus mestrados foi uma proposta de ensino de polibate pra crianças com paralisia cerebral, e eu, e é o que eu gosto de fazer, então assim, ó, eu inventava tanta coisa que eu, sabe, umas coisas, umas coisas criativas, e, bom, eu fazia até boliche com os pininhos pequenininhos e a bolinha lá com as minhas crianças com paralisia cerebral, que também tem um vídeo de iniciação polibate, e assim, essa é a minha preocupação, porque não é só o rebater, pra criança chegar na, adquirir a habilidade de rebater, tem muita coisa antes, é só a gente estudar um pouquinho sobre o desenvolvimento motor, então a habilidade de rebater não é fácil, né, e nesse meu trabalho de doutorado, eu, eu, eu separo o processo de ensino em manejo em cadeira de rodas, habilidade só com peteca ou bola, habilidade só com raquete, e depois chegar na habilidade raquete-peteca, ou raquete-bola, sabe, então é um processo muito gradativo, com muitas brincadeiras específicas pra cada área, né, e aí vale a pena ver aquele link do videozinho que eu deixei pra vocês, de iniciação para badminton, que vocês vão entender melhor o que eu tô querendo dizer, então, por exemplo, é chato ensinar uma criança empunhadura, às vezes ela não entende, mas tem tanta atividade que eu faço que a criança vai mudando a empunhadura e nem sabe, por exemplo, tem uma brincadeira que eu faço com elas, todo mundo na cadeirinha de rodas e com a raquete na mão e tem que, uma bola de plástico no chão e tem que se deslocar na cadeira de rodas e pegar naquela bola pra tentar fazer gol, então a criança, ora ela tá de backhand, ora ela tá de forehand, ora ela tá de backhand, ela nem sabe, mas ela tá ali, mexendo e ajustando a empunhadura, brincando, sabe? Então eu acho que a gente, quando a gente vai trabalhar com criança, a gente precisa ver essas questões do desenvolvimento motor, né? Até a gente chegar na habilidade de rebater e quando a gente tá trabalhando a habilidade de rebater, o que que eu posso fazer pra facilitar, né? Então, bolinha de isopor, não sei quais tipos de bolinha de tênis de mesa você usa, mas a bolinha do tênis em cadeira de rodas tem bolinhas mais leves, maiores, né? No parabén de mim, eu utilizo a peteca pendurada, eu utilizo o balão, eu utilizo bolinha de sabão, né? Então é isso que eu faço. Sim. Não sei o que respondi. Não, respondeu, era exatamente isso, o sentido é permitir a prática e tornar a prática prazerosa, né? E acho que isso a gente traz ali no curso de iniciação não só pro paralímpico, é claro que o paralímpico tem mais particularidades, a gente tem que pensar um pouco mais, né? Acerca das deficiências que na verdade são as individualidades que todos nós temos, né? A única diferença é que as individualidades deles são as deficiências. A gente trata isso bastante porque a gente sabe, né? Que também crianças, mesmo que não tenham deficiências, elas vão ser muito mais trazidas aí pra prática se elas gostarem, né? Do que se for uma aula muito monótona e muito voltada praquilo que elas devem fazer e não pra um objetivo mais tático, né? De um jogo, etc. Isso a gente traz bastante no curso e até por isso que seu trabalho tá lá como referência também. E só um último ponto aqui que eu queria destacar que a gente sempre fala aqui quando fala sobre o paralímpico que são os benefícios, né? Que a prática esportiva traz pra pessoa com deficiência. Então, você deu o exemplo lá da sua aluna, né? De Campinas, que é uma mulher negra, que é da periferia e realmente e que tem uma deficiência, né? Então, talvez tenha todas aí as principais minorias que a gente tem na sociedade. E o esporte vai ser uma maneira realmente dela se sentir importante, dela sentir que ela é capaz. Quem sabe um dia ser um atleta profissional ou não, mas isso são outros 500. os benefícios que a prática traz pra pessoa com deficiência com relação ao autoestima, a ressignificação da vida, ao papel dela na sociedade realmente são os pontos que eu considero também aí na minha atuação profissional que eu trago comigo de maior relevância mesmo do que títulos ou resultados. realmente isso é que, pelo menos na minha opinião, faz tudo valer a pena do meu ponto de vista, né? O meu também. Então, pessoal, eu acho que eram essas aqui as minhas considerações. Queria mais uma vez agradecer à Aline, foi hoje um Ciência TMB muito especial, voltado aí pra prática esportiva, pros esportes paralímpicos de raquete da pessoa com deficiência. Recomendo bastante que quem tem interesse, né, se aprofundar na área, a gente sabe que aí se a gente voltasse uns 3, 4, 5, até antes do trabalho de doutorado da Aline, a gente não tinha muitas referências, né, no ensino de esporte de raquete para Aline, mas tanto eu, quanto ela, quanto outros profissionais aí tem se esforçado aí pra começar a construir essas referências, né? Então, hoje a gente tem o curso aqui na Universidade do Tênis de Mesa, Tênis de Mesa Paralímpico, a gente tem as referências aí que a Aline trouxe, a gente tem um capítulo que tá sendo desenvolvido, tem um capítulo também que ela trouxe do livro da Thaisa, então, daquilo que era o zero, a gente tá conseguindo construir um caminho aí e com certeza daqui a 10 anos a gente espera que haja, hajam muito mais pessoas com deficiência praticando o Tênis de Mesa, o Tênis de Mesa e Cadeira de Rodas e o parabéns de Minto e eu queria agradecer realmente a Aline por estar conosco aqui e deixar com ela pras considerações finais. Ah, eu quero agradecer e como eu falei pra vocês, eu espero que tenha sido proveitoso, sabe? Porque amor a gente tem, né, Rafa? Muito amor pela profissão. Olha, eu carrego aqui, eu tava segurando o meu pingente, mas o meu pingente do símbolo da deficiência física, eu sou apaixonada pela minha área e eu procuro, sabe, plantar sementinhas no coração de cada um, porque se desse grupo saiu uma pessoa, duas, que vai trabalhar com o Sporting Rockets pra deficiência, eu já vou ficar muito feliz. Minha garganta tá coçando, peraí. Outra coisa, gente, quem precisar conversar comigo, tá lá meu contato, manda e-mail, se alguém precisar do telefone, manda mensagem pro Rafael, pode passar, tá? Que eu me coloco inteira à disposição pra ajudar quem precisar, tá? E agradecer de novo, Rafa, obrigadão pelo convite, foi muito legal falar com vocês. Obrigado, Aline, mais uma vez, obrigado a todos vocês que chegaram até aqui e assistiram esse programa, se você gostou, deixa um curtir aí, manda pra alguém que possa se interessar, e é isso, nos vemos no próximo Ciência TMB. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.